Salve, salve pessoal, sou o Angelinho Pinheiros, que vem me dar um e-mail no nosso canal Estamos começando agora mais um vlog direto do Brasil, é isso mesmo, estou no Brasil Vim passar festas de fim de ano e resolvi visitar a minha kitnet que foi detonada, que foi toda quebrada Ficou parada até eu chegar aqui, eu já sabia que eu viria, então eu guardei aí Tem uns 2, 3 meses que eu fiz esse vídeo, já um vídeo mostrando E agora eu vou mostrar novamente como que ela está Então eu vou aproveitar e vou mostrar mais uma kitnet, agora no andar de cima Que o cliente acabou de entregar e eu vou mostrar a diferença desse aqui Que o cliente deixou para aquele lá em cima, para o segundo apartamento Então, se você quer saber como é que normalmente é a vida do kitneteiro no Brasil Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo E aí pessoal, é esse aí ó Olha, prédio de kitnet por fora Vou mostrar ali A entrada para vocês A entrada eu podia fazer pela frente, mas eu preferi fazer pela lateral por causa da garagem Então você sobe aqui, vem, sobe E aí ó, quando chega aqui, já vê o que precisa ser feito pessoal Aqui ó, aqui ó, aqui eu vou mostrar para vocês O que ele É, é, o que que ele estragou, né Então vamos lá Percebe isso aqui então pessoal, ó Os furos, tá vendo Furou para colocar essa cortina feiosa O vidro aqui ó, quebrado O vidro ó Então percebe isso aqui ó Ah, que ele quebrou Um desses vidros aí Ele tentou Pintar com uma outra cor, sei lá Que ele passou aqui ó Porque era todo branco, apartamento E ele buscou uma outra tinta E tentou fazer exatamente isso que vocês estão vendo aqui Então ó Aqui como é que ele deixou Deixou Algumas coisas faltando Isso aqui ó, por exemplo Essa caixinha Da caixa aqui de energia Tá vendo? Aqui é o apartamento número 1 Olha, quebrou as portas Aqui embaixo tem quebrado a porta Quebrou em outros lugares também Só que não dá para ver em tudo, né Ó, como é que ele deixou o chão Isso aqui é um porcelanato, tá Só para você ter uma ideia Isso aqui é um porcelanato E olha, quebrou as quinas da água Quebrou as quinas praticamente todas, ó Colocou uma tinta Nem sei que tinta é essa Quebrou, quebrou, quebrou Ó Deixou também fora Aqui a lâmpada Eu acho que ele tinha alguma coisa aqui Algum móvel Que quando ele pintou Ele pintou por fora E não tirou o móvel, ó Mas ficou exatamente a marca do móvel Aqui dentro do banheiro Esse banheiro Eu fiz um banheiro top Fiz um banheiro top Olha só Como é que Como é que é o É Aqui O box desse banheiro O banheiro top, cara Todo bonitinho E aí ele conseguiu fazer isso, cara Quebrou A porta Faca Faca de faca Por que que eu descobri que era faca isso? Porque eles esqueceram a faca aqui em cima E aqui o alisar E ele quebrou também, ó Ó o estado que ele deixou O banheiro Olha só a sujeira que ele deixou O banheiro E vai, cara Isso tudo aqui Então, ó Porcelanato Todo Arranhado Todo sujo Isso aqui, ó Parece ser marca de sangue Eu não tenho certeza Isso aqui, cara Olha só Que que é isso aqui, ó Imagina o que que seja, né Então Praticamente detonou Um apartamento Que tinha Somente Seis meses Ele teve Seis meses de uso Porque eu entreguei pra ele Novo Pintado Tudo bonitinho Aqui Aqui tá Aqui ficou bom Aqui ficou novinho Aqui não tem Nenhum problema não Mas o problema realmente Foi Aqui, ó Ó E eu joguei algumas coisas fora Eu limpei algumas coisas também, tá Senão teria ficado pior ainda Ó Agora eu vou para o Ó Nós viemos, né Dali Chegamos nesse Aqui E agora nós vamos subir para o outro Esse aqui o cliente saiu Agora É Esse mês Mas olha só Olha a diferença Esse já é o O número dois, né O apartamento dois Você chegou aqui, ó Vai ser pintado agora Mas você percebe, ó Que Olha a parede Olha a diferença, ó Tudo funcionando Tudo certinho Tá vendo? A única sujeirinha que tem É ali embaixo, olha Ó Tudo ok Ó Você vê que o piso, ó Não tem Aquelas manchas Olha aqui, ó Janela com os vidros Todos intactos Todos É Tá sujo, né Cara, mas Ótimo estado de funcionamento Aqui esse quarto, ó Quarto ok, ó Todo limpinho Tá vendo, ó Ó Todo branquinho Tá vendo, ó A única coisa Na sujeirinha ali Que é normal Inclusive o cliente até pagou Tá Pra Pra ele Poderia pintar Ele preferiu pagar Pra pintar Nós estamos aí, ó Ó O subnil aí Ó O subnil que vai Dar o ganho aí, ó Quatrocentos e oitenta e nove reais Rapaz Uma subnil é quatrocentos e oitenta e nove no Brasil Então, ó Seguindo aqui Você vai ver, ó Ó Esse aí é o banheirinho Ó Banheirinho todo limpinho Quer dizer Limpinho não Assim Sem nada Quebrado, né Mas percebe Que tá tudo funcionando Tudo certinho Tá vendo Diferente Daquele outro, ó Tá vendo, ó Ó Ó Diferente Diferente Exatamente De como o cara deixou Aí, olha aqui Aqui tá sujo Tá vendo Aqui tá sujo Aqui Essa área aqui, ó Essa foi a única coisa Que ele deixou aqui Meio de remenda Que eu vou Trazer alguém aqui Pra consertar Mas Se você for Parar pra analisar O O área de De A área aqui de serviço Ó Desse apartamento Toda Beleza Única coisa Que o cara fez E ele pagou O inquilino Foi Deixou a sujeira Tá vendo E aí Essa é a diferença Então você consegue Perceber que o piso Tá sujo Mas Não tem piso Riscado Não tem nada E agora nós vamos Dar uma geral Nós vamos Fazer aquela pintura Aqui pra ficar Novinho Pro próximo inquilino Que já deve Tá chegando Daqui um ou dois dias Ele já vai Entrar Aqui num apartamento Então ó Percebe-se ó Aqui Diferentemente do outro Né Eu vou Vou voltar lá Pra vocês verem Aqui A diferença Ó Diferença desse Ó Vou descer pro segundo andar E já vê aqui Cara O chão Olha só Já vê aqui Olha a diferença Cara Olha a diferença Diferente de parede Diferente de tudo Cara ó Olha só Então Essa é a diferença Irmão ó Quando a gente Vai alugar Pra um cliente A gente já imagina Que o Que o cliente Com aquela Com Aquele inquilino Às vezes Com aquela Vozinha Mansa né E a gente Com o coração bom Querendo ajudar E muitas vezes ó Olha o que que acontece Eles Não nos ajuda E deixa simplesmente assim Aí fica aquele negócio Vai pra justiça Ou fica no prejuízo É isso aí Acabei de mostrar pra vocês Aqui agora Os dois apartamentos Os dois inquilinos Que deixaram aqui Este aqui Que está sujo Eu na verdade Estava ajudando Uma pessoa Que como eu fui morar Nos Estados Unidos Eu deixei pra essa pessoa Tomar conta Que morar de graça Né A única coisa Que eu pedi Pra essa pessoa Era que pagasse O água E a energia Em contrapartida Ele O aluguel Que é 800 reais É Ele Cuidaria Né Do prédio O prédio era novo Acabei de entregar Se você olhar Os nossos vídeos De janeiro Pra trás De dezembro De 2022 Pra trás Você vai ver O passo a passo Nós construindo Todo esse prédio Eu mostrei tudo Mostrei Escada Mostrei Caixa d'água Mostrei Telhado Mostrei Tudo Todos os vídeos Mostrando O passo a passo De tudo Só que o que aconteceu É Essa pessoa Que veio É Fazer É Ficar aqui Na verdade Nós escolhemos É De uma forma Equivocada Né Então Já no outro prédio Que eu tenho Eu escolhi Um casal Poxa Os caras Top 10 10 10 10 Da mesma forma Ele não paga o aluguel Só paga a água E a luz E qualquer Coisinha Qualquer melhoria Que tem no prédio Ele mesmo faz Ele Quando vem um inquilino Um ovo Ele atende o inquilino Ele entrega chaves Ele recebe Ele cuida Para mim Do imóvel E aqui No caso A ideia Era Essa mesmo Porém Eu acabei tomando Desprejuízo Não sei nem ideia Quando que eu vou gastar Isso aqui Então primeiro Eu estou pintando O apartamento de cima Que vocês acabaram de ver E depois Eu vou mostrar É Como vai ficar Tanto aquele Como esse aqui Pintadinho Limpinho Todo Reformadinho E Passar para vocês Então assim pessoal Só para vocês Entenderem Eu fui ajudar Uma pessoa E ela fez Exatamente isso Que você viu Agora Acabou 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 Com a minha Quintinete Eu vou ter Que fazer Tudo de novo E aquela lá em cima Foi o inquilino Que saiu Normalmente Venceu o contrato Dele Ele saiu Achou uma coisa Mais interessante Maior para ele Ele estava buscando E resolveu ir Mas você percebe A diferença Lá O cara Realmente Usufruiu Mas não estragou Aqui O cara Detonou E pronto Ficou assim Então assim Pessoal Olha Muito cuidado Na hora De escolher Os seus inquilinos Principalmente Quando você for Depositar alguma confiança A ajudar alguém No meu caso Cara se eu tivesse feito Se eu tivesse cobrando Aluguel Talvez ele não faria Isso que ele fez Mas como era um negócio De confiança Fui deixando Sem vistoriar Sem nada Deu no que deu Então Essa é a nossa recomendação Então Quero Quero aproveitar Para aí Já deixar Para vocês A seguinte Informação Hoje eu moro Nos Estados Unidos Mas tenho As minhas kitnets No Brasil O meu canal Era Só falava De kitnet Agora eu falo De EB2NW Falo de como ir Para os Estados Unidos Falo de morar Em Orlando Minha vida em Orlando Na Flórida Mudei um pouco A ideia Do canal Mas Sempre que posso Dou aquela Pincelada Que mostro O dia a dia Das minhas kitnets Quando vem No Brasil Ou quando acontece Alguma coisa Assim eu estou Mostrando para vocês Isso eu não vou Parar de mostrar Então você Continua nos seguindo Deixando seu comentário Que a gente vai estar Sempre à disposição De tentar te ajudar A orientar Em alguma coisa Que for possível Para nós Ok? Então assim Mas se você Está assistindo esse vídeo E sonha Em morar legalmente Nos Estados Unidos Vou deixar aqui embaixo A descrição do vídeo Aqui o Whatsapp Da empresa Vou deixar aqui O meu Você pode me chamar No Instagram Rogério Underline Primeiro Chama lá no direct Que a gente Vai marcar a consultoria Não cobramos nada Por isso E o legal De você morar Nos Estados Unidos De forma assim Documentada De forma legal É essa Que você pode vir E voltar no Brasil A hora que você quiser Passar a festa De ano novo De Natal Qualquer outra Dato especial Para você Sem nenhum problema Então Isso que é o legal Isso que eu quero proporcionar Ser como Deus Proporcionou na minha vida Tenho certeza Que nós vamos ajudar A ele proporcionar Na sua vida Na sua família também Mas ó Muito obrigado Se inscreva no canal Deixa o seu comentário aí Fala o que você achou Desse vídeo aí E qualquer outras novidades Nós vamos mostrar tudo Para vocês aqui no vídeo Viu aí o preço Da tinta R$489 Lá nos Estados Unidos É 60 70 dólares Você compra uma lata De tinta aqui Uma lata de tinta Tudo bem que a lata de tinta É boa Mas lá também São boas as tintas Então olha R$489 É muito caro Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí